Você conhece lá? Você conhece? Carro! Carro! Aqui não dá pra olhar do lado! Se olhar do lado, você não vê mais ninguém! Bom dia, bom dia! E aí, tudo bem? Já é! Eu falei pra você olhar do lado, sem perder o pessoal! Se olhar assim, ó! Foi embora! Nossa, ela construindo tudo aqui! Cara, isso aqui é barge! Vem de ação! Vai! Pior que fica feio, né? Pior que fica feio! Olha, ó! Pro deslegado, ó! Aí agora, ó! Pro coração!